E aí gente, como vocês estão? Primeiro vídeo aqui no meu canal de 2023, estava bem sumidinha por aqui, mas enfim, 2023 já vai começar com transformação. Tô indo no salão agora pra mudar o meu cabelo, vou fazer o moreno iluminado, que eu estava com muita vontade de fazer. Eu nunca pintei o meu cabelo, e esse ano me deu essa vontade de transformar, então eu tô indo no salão agora pra fazer o moreno iluminado, tô muito, muito ansiosa. Vou mostrar um pouquinho pra vocês lá no salão, e é isso gente, espero muito que vocês gostem, já deixem joinha, inscrevam no canal, ativem o sininho também, que é muito importante pra vocês receberem os meus vídeos, tá bom? Gente, já cheguei aqui, agora tô esperando, e é isso, tô muito ansiosa, mas eu vou mostrando um pouquinho pra vocês de tudo, tá bom? Gente, tô aqui agora esperando o teste de mecha, tô com um pouco de medo de não passar no teste de mecha, né, mas tudo bom? Tá aqui ó, e eu tenho que esperar um pouquinho, uns minutinhos, pra ver né, se vai passar, se não vai quebrar o cabelo, e é isso. Eu passei no teste de mecha, e agora vai começar o processo, e é isso. Tchau, tchau. Gente, já acabou o processo das mechas, olha minha situação cara, olha isso, mas enfim, agora é esperar um pouquinho. Gente, tô aqui ainda esperando fazer o processo aqui, e daqui a pouco eles vão tirar. Gente, já lavamos, agora vai começar a cor, começar a preparação da cor, já tá anoitecendo, mas é isso. Depois vai fazer a finalização, e eu venho mostrar pra vocês o resultado. Esse já é o meu terceiro café, só aqui, eu tô sozinha, e juro, eu amo. Gente, enquanto meu cabelo tá hidratando aqui, uma makezinha, pra preparação, pra finalização, né, é isso. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Gente, já troquei de roupa E ficou assim o resultado do cabelo Eu simplesmente amei Ficou do jeitinho que eu queria Me contem aí nos comentários o que vocês acharam Porque eu tô apaixonada, sério Eu já fiz tantos vídeos que vocês não vão acreditar E eu amei, sério Ficou assim, incrível Tô apaixonada Tchau